Fala pessoal do Grupo e Paineiras, vou falar sobre o treinamento de força para membros superiores em nível mais avançado, depois vocês vão ver os exercícios na sequência. Vou utilizar um mini bend e um extensor elástico, além do próprio peso corporal. Para a gente treinar de forma intensa com esses materiais, a gente tem que ficar atento a uma peculiaridade. Comparado com uma academia que tem os halteres, barras e o maquinário, as faixas elásticas têm uma pequena desvantagem no momento da contração do nosso músculo, que é a contração excêntrica, quando o músculo está na contração e ao mesmo tempo se alongando. Essa diminuição de trabalho na fase excêntrica, ela pode ser suprida se a gente conhecer alguns métodos de aumento de intensidade, que eu vou mostrar para vocês no treino. Eu vou fazer um aumento de tempo sobre tensão, eu vou fazer B7 e um volume total elevado. Bora pro treino? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.